Hoje, em Pesadelo na Cozinha. Estamos em Santo Amaro, um bairro que se divide entre residências e um forte comércio popular. Aqui fica o Esporte Bar, um restaurante de tema esportivo que costumava ter filas de espera durante a Copa do Mundo. Mas agora, o proprietário mal tem dinheiro para fazer as compras diárias. Eu tive um bar e restaurante, o contrato venceu, eu acabei entregando pontos. Emigrei para cá, tendo em vista que eu tenho uma paixão enorme por futebol. E aí resolvi fazer uma decoração de esporte. Dona Rita, mãe de JC, é a cozinheira do restaurante, mas quase não tem voz ativa por lá. A decoração foi dele, eu não pude dar nenhuma opinião, né? Porque quando eu vi, já estava tudo pronto. Investi muito aqui no bairro. Eu fiz para uma Copa do Mundo, só que a Copa passou. JC gastou todo o seu dinheiro na construção do novo negócio, inclusive o que manteria o fluxo de caixa. Agora, ele não consegue sustentar o restaurante. Faz o de maracujão, uma troca. Tem a Quarta aqui que está atrasada também, cara. Não tem naranja para fazer, não tem mais nada. Me dá o leite. Não tem leite. Sempre estressado, JC acaba descontando em sua própria equipe. A Fernanda está correndo do trabalho? Correndo do trabalho aonde, seu carro? Vai procurar emprego em outro lugar que você vai ver como é que é o negócio. Se você não tiver um psicológico preparado para trabalhar com ele, você não consegue. Minha filha, vamos? Levanta a cabeça. Vamos o quê, cara? Pelo amor de Deus, vou. Levanta a cabeça. Ele grita. Quem foi que tirou esse pedido aqui? Foi você, Fernanda? Ele xinga. Vai pra p*** que te pariu. A vontade que tem de matar, velho. O Zé Carlos tem dificuldade de falar com nós. Se vocês duas vão ficar parando, aí não vai sair. A gente está tentando resolver as coisas do salão. Eu tento me controlar o que eu posso, mas tem uma hora que dá um nervosinho, né? A personalidade de JC é tão explosiva que nem seus filhos aguentaram trabalhar com ele. E o que era para ser um lucrativo negócio de família, acabou virando uma zona de guerra. Tem um monte de cliente pra atender, você tá aí parado, ele vai de ser rindo até. Você quer melhor? Faz você. Pronto. Eu tô indo embora. Você vai ver como é que tá a rua aí. O mestre cantar, as baratinhas, eles saem fora, entendeu? Eu acho que a gente tá muito desaforada. Não, Valrinto. Ele grita demais com os outros, ele tem que escutar também. Os funcionários, eles exageram muito, também não se assumem quando erram. Trocam pedido toda hora, um joga a culpa pro outro. Enfim, todo mundo aqui erra. Será que Jacquin conseguirá trazer alguma calma para a JC? Esse é o jeito dele. Eu acho que nem eu, como mãe, vai conseguir ele mudar. Hoje eu sou no bairro de Santamar, um bairro residencial, né? Mas também um polo econômico muito grande de São Paulo. Não deve ser difícil aqui de ganhar dinheiro com excelência. Não deve ser difícil, não. Eu vou perguntar para as pessoas do bairro, aonde que eu posso comer? Olá, é o senhor, é? Eu sou o gerente da loja. Escuta, quando você sai para almoçar? Onde é que você vai? Olha, tem o rapaz aqui do lado, aqui. Esporte Bar ou não? É do lado Esporte Bar. Esporte Bar, você não vai? Não, nunca fui lá, não. Você vai no Esporte Bar ou não? Não, nunca fui lá, não. Quem foi lá no Esporte Bar? Ninguém? Então tá bom, brigadão, viu? Nada. Bom trabalho pra você. Pra você também. Deve ser por isso que eles estão me chamando. Deve ser isso. Ao chegar no restaurante Esporte Bar, Jacquin percebe que, apesar de ser bem localizado, a concorrência é grande. Quando você tem concorrência, precisa ser o destaque da rua. Precisa botar gol. Será que ele botou gol aqui? Eu vou entrar para ver. Boa tarde. Seu Jacquin, como vai? Tudo bem. Como é o seu nome? Meu nome é Jennifer. Jennifer. O que você faz aqui, Jennifer? Aqui a gente não tem função certa. Mas você trabalha no salão? Eu fui contratada para o salão, mas aqui a gente cobra, eu faço suco, levo prato, tiro pedido. Todo mundo ajuda, todo mundo. Isso. Isso aqui não é um gordo de fé, mas o que faz tudo não faz nada de bem. O que é o patrão? O patrão ainda não chegou. Por quê? Porque ele sempre atrasa, acaba compra. Fazer compra amanhã? Ele compra para hoje, para agora, do almoço. Já está na hora de servir as pessoas. Eu nunca vi isso. Bom, me dá uma mesa para eu sentar. Sim, fica à vontade. Jacquin fica chocado com a atitude de JC. Mas para o gerente do restaurante, Nonato, isso não é nenhuma novidade. Eu acho que ele deve ter dado uma enrolada lá no mercado, né? Porque diz ele que o cartão demora a virar para fazer as compras e tal. Ele sempre chega atrasado. O que eu posso comer agora? Me dê o cardápio. Muito obrigado. O que é isso? Se falta uma cor, não tem mais nada, porque o cardápio é pequeno, hein? Exato. Me dá uma água, por favor, uma água com gato. Com limão espremido. Tá, só um minutinho. O Bíblio começou a me criticar já, falando que quem faz muita coisa não sabe fazer nada. Quando as pessoas me chamam aqui, eu me sinto um pouquinho um convidado. Convidado especial. Eu tenho ninguém para me receber. Com licença. Obrigado. O que é isso? O restaurante entre nós é uma merda. Quando eu olho, como são revestidas as mesas, parece pior que um bife infantil. O cardápio tem galeto, mais três acompanhamentos, dois espelhos, três acompanhamentos, R$24,90, R$25. O prato do dia hoje, R$25,90, tem R$1 de diferença. A lógica é que o prato do dia é mais barato que o prato da carta. Ele é o contrário, ele é R$1 mais caro. Não tem lógica. Jennifer! Escuta, o prato do dia, eu posso escolher um dos pratos que estão aqui, é isso? Não, o prato do dia é o Virada Paulista, que é segunda-feira. Aqui é referente a cada dia. É hoje, tem isso aí? Vai demorar um pouco. É por quê? Porque a gente está sem o couro e sem a bisteca, estamos esperando o Carlos chegar. Por que você abriu, então? Eu não tenho o que fazer, eu tenho que esperar ele chegar. Se vira, liga para o teu patrão, pega o telefone, liga para o teu patrão. Vou ligar para ele, só um minuto. Se vira. Oh, filho da p***. Absurdo. O dono não está aqui, não tem a carne para fazer o prato do dia de hoje. O cara puder comprar outro. Absurdo. Ele não atende. Ô, Donato. Oi? Não sai nenhum virado aí? Por enquanto não, está toda a bisteca congelando, não tem couro ainda. Daqui a pouco ele come, uns 40 minutos aí. Jacão está inconformado com o atraso do dono do restaurante. Mas quando ele estava quase desistindo, JC finalmente chega com as compras do dia. E aí, ó, faz o couro aí rapidinho, Nonato, por favor. Ô, patrão. Como vai? Onde você estava? Mercado. Mas agora? O que compra de dia, vende à noite. A maioria dos clientes do bairro já entrou no vizinho. Então você pode fechar esse restaurante. Não, não é assim. Se você, eu guardo isso aí que eu comprei hoje, eu fecho hoje, eu abro amanhã. Não, infelizmente a gente está batalhando, a gente vai dar outro. Todos os caras do bairro estão almoçando do lado. O que você vai abrir hoje? Mas, chefe, é a situação que a gente se encontra. Mas é ridículo. Concordo, mas é o que tem para hoje. Isso aqui não tem para hoje? Cliente. O Jacquin chega dando patada. Mas ele precisa entender que eu não posso comprar 5, 6 quilos de tomate todo dia, porque eu não tenho grana para repor para isso. O que é esse cara de bermuda aqui? Ô, Nonato, cadê a calça? Eu estou fazendo a faxina desde a hora que eu cheguei. O que é esse cara de bermuda aqui? Esse é o gerente nosso aí. Estou de bermuda porque eu estou fazendo a faxina ainda. Mas a faxina ensinada, faz os compras com o restaurante. Está aberto, faz a faxina com o cliente, estou aqui. Vai escrever a louça agora, para botar de fora agora. Tudo o contrário. Eu vou comer agora. Resolve seus problemas, eu vou comer. O que é uma virada paulista. Dá para tirar uma virada paulista aqui? Tem que esperar ficar bisteca, descongelar. Está congelada, mas... Ah, eu não tenho culpa. Você chega atrasado? Não tinha. Não tem nada, não é pedaço de pão, não tem um prato, não tem manteiga. Nossa, isso aqui é velho. Nossa. Jennifer. Oi. A gente não vai falar oi para o cliente. A gente vai falar sim, senhor. Sim, senhor. Por favor. Eu quero a virada paulista. Está saindo. Não vem um suco junto, alguma coisa? Vem, vem no prato do dia, vem o suco de limão. É porque você não me falou. Vocês terminam aí que eu vou tomar banho lá. Tomar banho? Tem que tomar banho. Aí não tem como fazer. Como é que vai sair as coisas? Você quer que eu faça o quê? Eu estou aí desde cedo. Do jeito que vem para os clientes. Eu não quero que você mude nada para mim. Onde é que ele está indo? Eu vou lá, vou trocar de uma coisa já volta. Ele não vier nem aparecer em frente de mim. Mas onde é que ele mora? Do outro lado da rua. Só até... E se os caras moravam no Capo Redondo, ele demora dois dias para voltar. Tem uma escondidinha aqui, o preto do dia. Escondidinho é quarta-feira. Por que não está marcado? Mas aí você pergunta para o Carlos, porque eu não sei que ele fez o cardápio assim. Você está falando muito mal comigo. Não esquece que eu sou o cliente. Quem paga o seu salário é o cliente no final. O bolinho da dona Rita não tem? Não, o bolinho da dona Rita é no cardápio da noite. Fernanda! Olha o prato aqui, ó. Fernanda! Com licença. Chegou para o meu prato. Isso aqui é a virada polista. Isso. Eu vou querer agora o respeito. Mal passado, ao ponto ou bem passado? O ponto, o galeto. Eu vou querer experimentar todos os acompanhamentos. Galeto? Galeto, essa hora? Cadê meu suco? Rapazeta. Toma aqui desse suco. Põe duas, a gente não põe três. Põe duas, cadê o açúcar? Aqui, ó. É o suco de limão. É o suco de limão. Tem um gosto. Esquisito. O limão é bom. Mas acho que o problema é com água. Acho que o filtro de água, eu devo usar sem filtro, devo usar água. Pode ser água da tonelada mesmo. J.C. Oi. Fazer uma crítica construtiva. Demorou muito para chegar. Eu esperava muito melhor. Muito melhor. Isso aqui é muito seco, muito fina, sem sabor. O cuvo é muito salgado. O arroz sem gosto. Isso aqui é só de pepino. Eu nunca vi pepino dentro da vinagreta. Me deu vontade de perguntar para ele, quanto está o quilo de um tomate? Se eu faço um vinagreta totalmente só de tomate, eu quebro, eu fecho as portas. É um prato, se vier uma vez, eu não volto. Por quê? Porque não é bom. Eu compro fresca. Mas fresca o que é isso? Não tem. Eu esperei uma hora a comida aqui sentado. Mas você não sabe fazer. Então quer dizer que você está falando que o que a minha mãe está fazendo não vale nada? Eu estou falando que aqui é uma... Respeta o ponto aí. Ah, o crudo. Esse é o ponto, leva lá. Ele está falando aí que você fez o suco ruim, que... E agora a tonelada? Você quer que eu faça o quê? E agora a tonelada? Agora o quê? Água. O minerário? Não, da torneira. Estou certo. Eu tenho parada, né? Eu vou continuar a comer. Vamos ver. Isso aqui que é? Esse é o galeto. É a coxa. Mas eu nunca vi um galeto dos tamanhos. Já canta mais azedo do que o meu suco de limão. E mante para o teu cliente. Ai, pelo amor de Deus, dá licença. Não, não é galeto. A gente deu o nome de galeto, é um... Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nonato, tudo bem? Depois eu já enconverso. Tá bom. E o que é isso? Zara verde. Você não pediu todos os acompanhamentos? Então, aqui é arroz, a fritas, a mandioca. A gente não faz desse jeito. Eu falo pra ela... Ai, atende aí, seu cliente. Eu falo pra ela sempre isso aí. Nonato, vou embora, hein? Não. Segura aí, cara. Não que eu sou barraqueira, mas se o Jack me peitar mais uma vez, eu não vou levar desaforo pra casa. As peitas pericadas. O ponto eu pedi. Muito mais passado. Ó, carne dura, crua, nervosa. Tá difícil, né? Ó, vai voltar o espeto, porque eu falei que era ao ponto e ele tá falando que tá cru. O espeto tem dois ao ponto. Pra mal passado ou pra bem. Sabe o que ele falou do nosso vinagrete? Segundo diz ele que nunca viu colocar pepino no vinagrete. Pepino faz bem pra saúde. Falar pra ele lá. Não, falou que o suco tinha que ser feito de água cristalina, que não sei o quê, que bababá. Que é isso aí? Mamã, mamã, que apodreceu. Se ele ver isso daí, vai dar problema isso daí. JC quer muito receber um elogio do chefe Jacquin, mas a comida está deixando a desejar. Será que o espetinho de kafta com batata frita vai agradar? Você compra onde tem, não? Compro. Tem sabor conservante industrial. Isso aqui é congelado também. Congelado é pré-cozida, né? É, mas o que você vai fazer daqui? Que é a sua ideia? Porque a comida é péssima. Meu Deus. Gosto de esporte? Gosto de esporte. Você abriu o domingo, dia da final da Copa América? Não abri. Parabéns. Não abri. Não tinha mercadoria. Não tinha mercadoria. Só cerveja, não tem bebida? Tem cartão de crédito? Perdi. Tem amigo? A maioria corre, né? Quando a situação está difícil, a maioria corre. Sempre tem uma coisa para fazer. A única coisa que não pode fazer é baixar o braço. Eu estou numa luta. Não está na luta, está de luto. É muito diferente. Continua assim. Vai perder tudo. Vai perder mais. E qual que é a solução? A solução é de começar a pensar e a trabalhar. Ixi Maria. Só critica. Critica a supa. Criticou tudo. Está começando a sair faísca já. A gente fica já preparado também para apartar. Foi o caso. Agora eu quero experimentar o bolo da Norrita. Esse é o bolinho da minha mãe. Ela é a chefa? Ela é a cozinha, ela é a nossa. Então aqui é a cozinha de família. Família. Meu padrasto, minha mãe. Tinha meu filho. E tinha minha filha, mas saiu. Eles acabaram falando que eu sou muito nervoso, que não dava para segurar. Você conseguiu perder desse lado também. Perdi desse lado também. O bolinho da dona Rita também vai experimentar? Por favor, tá? O bolinho da dona Rita aí, ó. Pô, esse cara também vai comer tudo aí também. É bolinho, é não sei o quê. Pelo amor de Deus, já experimentou tudo já. Aí tudo critica. Nada está bom. Nada. Calma também, você também está fofadinho. O Jaco vai gostar desse bolinho. Em nome de Jesus. Se o Jacão criticar o bolinho da dona Rita, que é um negócio que eu quero levar para frente, eu quero fazer uma entrega, delivery, ele vai ter sérios problemas comigo. Fala assim, dona Rita, bom apetite. Tudo bem? Bom apetito, é. Um prazer, Eric. Prazer, hein. Bem. O que é o sogrado desse bolinho? O bolinho é de quê? Cá. A senhora que inventou a... Refogado. A receita de família. Eu que inventei. O quente. Cocante. Vende muito? Vende. É porque não tem no almoço. Olha, tem no almoço. Se as pessoas pedirem, tem também. O meu almoço me falou que tem só no jantar. Só se eles não oferecem, porque se oferecer, tem. Não tem no cardápio, vai oferecer? Eu vou te falar. Até agora, a melhor coisa que eu comi aqui é isso. Dá para sentir que é artesanário. Tem uma parte do seu coração dentro. Ai, graças a Deus que ele gostou, né? Você faz na fritadeira. Faço na fritadeira? Você já usou peixe nessa fritadeira também? Empana, faz o peixe na fritadeira. Faço. Faz, dá para sentir que tem um... No fundo, no fundo, quando você come, como um. Você sente que o óleo já foi fritado peixe dentro do óleo. Se não tinha esse óleo, que estragou o suporo, isso ia perfeito. Obrigada. Não quer conhecer a cozinha com a senhora. Vamos lá? Tá bom, vamos. Mas vem, agora, agora, tia, não tem para onde correr, não. Olá, olá, olá. Olá. O nome do senhor? Geraldo Ferro. Tudo bem? Tudo bem. A churrasqueira, bem antiga. Isso aqui é perigosa, hein? Perigosa. Nossa. Isso aqui que é isso? Isso aqui é um jopo que coloca. Simples desse jeito. Não é melhor isso aqui guardado, não sei, um tapiguar fechado, na geladeira, aqui do lado. Isso aqui é errado, gente. Posso abrir? Pode. Ixi, maravilhosa. Ó, tomate podro. Que merda isso? Eu comi isso? Ele congelou. Ó. Olha, ó. É podro? No meio do... Não, gente, é podro. Mas o pior é, gente. O pior é isso. Não tem nem palavra pra lhe explicar. Essa fritadeira aqui... Essa fritadeira só funciona um lado. Olha a estrada do olho. Quanto tempo ele foi trocar esse olho, gente? Não, tem uma semana. Nossa, minha gente. Uma desolação, né? Vem um fiscar aqui, tá morto. Me deu vontade de sair correndo. Acabou com a minha reputação. Esse aqui, o que é isso? Esse aqui é o seu curioso. Carne moída. Do bolo que eu comi hoje? Não. Gente, você quer matar os clientes? Carne moída é a coisa que tem mais bactéria do mundo. Você vai congelar desse jeito, precisa ser no vácuo. Isso aqui é um veneno. Concordo com ele, que a gente já tinha pedido pro meu filho trazer o saquinho de embalagem, só que ele não aceitava o conselho nosso. Você pode começar a limpar esse restaurante, né? me organizar essa cozinha, não é porque é pequena, não é porque a gente não tem grana, que às vezes deve ser sujo. Então o que está acontecendo aqui é isso aí mesmo. Por isso, está perdendo dinheiro. Dona Rita, você me desculpa. Sim. Mas eu tenho medo de comer a cebolinha agora, depois que eu visitar a cozinha. Eu vou voltar mais tarde, vou ver como você trabalha com clientes. Até mais tarde. Até mais tarde. Até mais tarde. Até mais tarde. Como é que Deus peste os infernos, misericórdia. Mas eu falei 200 vezes, a gente tem organização mesmo. Às vezes a gente fica conversando, conversando, conversando e tem coisa pra fazer. Já canta em umas frescuras, mas tem certas coisas que 80% ele está certo. Envergonhado com a situação do próprio restaurante, JC tem pouco tempo para se organizar para o almoço. Uma hora depois, Jacão volta para acompanhar o horário de pico do esporte bar. Estão prontas, arrumou a casa. Arrumamos. Eu vou limpar o chão. Não deu tempo, Jacão. Péu, traz a vassoura aí. Olá, boa tarde. Está entrando cliente lá. O prato do dia hoje temos o virado a paulista, tá? E ganha um suco de limão, tá bom? Eu quero um virado a paulista, tá? Eu vou querer um virado a paulista. Virado a paulista? Esse acompanha um suco de limão. Não, eu vou querer um suco de laranja. O suco de laranja é cobrado à parte. Tudo bem. Tá bom? Você, moça. Eu quero galeto, suco de abacaxi com óleo de lã. Quanto tempo que demora? Deve demorar aí uns 15 minutos. O primeiro desafio de Jacão é lidar com o péssimo comportamento de Jennifer. Ó, vai usar a água da tonela de novo? Eu não falei de não usar a água da tonela? Só tem essa água. Ó, joga fogo. O quê? O suco. Faz de novo. Esse é natural. Joga fogo, faz de novo. Água mineral. Tá me ouvindo? Tô, que eu não sou surda. Por favor. Ó, tem que ser mais rápido aí porque chegou um pessoal aí, hein? Ah, Carlos, acabou. No próximo bloco do Pesadelo na Cozinha. Juta, seu? Você está feliz da comida que está saindo? Você quer que eu pegue e jogue fora? Deixa eu pegue dele? Então vamos jogar fora. Então joga. Então joga fora, ué. Joga, joga. Joga é tudo. E que grito aqui sou eu? Esse cara é louco. Joga é tudo. Joga é tudo. O quê? Tchau, tchau.